Lá de Almeida, é só paixão! Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também Ouvi falar que vai se mudar daqui Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também Ouvi falar que vai se mudar daqui 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 Ouvi falar que vai se mudar daqui